Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha por que eu estou aqui. Bom dia, vovó Brígida! Tudo bem? Tudo bem, professora Esther! Olha que legal! Vovó Brígida vai participar da nossa aula, tá? Ela participou do primeiro ano e vai continuar aqui. Não é, vovó Brígida? É, professora Esther! Para tornar essa aula mais inclusiva, olha, aqui deste lado está Kézia, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E no chat está a professora Kátia Xavier, que vai ver a participação de vocês aí e vai trazer para a gente. Bom dia, professora Kátia! Bom dia, professora Esther! Bom dia, turminha! É um prazer estar aqui mais uma vez acompanhando as turmas do segundo ano. Estou aguardando a participação de todos. Até daqui a pouco! Até daqui a pouquinho, porque eu tenho certeza que todo mundo vai estar aí atento, prestando bem atenção, inclusive a vovó Brígida vai ficar caladinha. Não é isso, vovó Brígida? Então, vamos lá! Se organiza, separa todo o material, porque a gente vai começar, não é? Essa sequência de contos. Ontem a gente já falou sobre os contos, não é? Sobre contos de fada, inclusive. Já verificamos como é que se estrutura esse gênero textual. E hoje a gente vai dar continuidade, observando os detalhes, tá? Porque esse gênero textual, ele tem uma riqueza enorme de detalhes que a gente precisa observar para poder memorizar e aprender, não é? As características dele. Então, organiza aí todo o material. O material é esse, tá? O Aprender Sempre, o quarto volume. Já estamos, tá? Terminando esse quarto volume. Você já aprendeu muitas coisas nesse quarto volume do Aprender Sempre. E a gente vai continuar. Lembram que ontem, na história de ontem, a gente falou sobre a Chapeuzinho Vermelho. Começou contando a história da Chapeuzinho Vermelho na Árvore de Livros. Hoje a gente vai continuar essa leitura. Na hora que você estiver fazendo a leitura, eu vou pedir para você observar as características dos personagens na leitura, tá? Vovó Brígida vai ficar aqui bem atenta, prestando atenção e observando essas características. Não é isso mesmo, Vovó Brígida? É isso mesmo, professora. Vou anotar tudo. Muito bem. Então, fica aí ligadinho, tá? Para observar essas características, eu trouxe um detetive, tá? Porque a gente não pode fazer sozinho, não é? Essa observação. Então, eu trouxe um detetive para prestar bem atenção, seguir aí esses passos, tá? E a gente descobrir essas características. Então, vamos na leitura. Árvore de Livros, Chapeuzinho Vermelho, tá? Continuação da leitura. Lembra onde a gente parou? Hum, isso mesmo. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando na floresta. Você já sabe que esse livrinho aí é um livrinho bilíngue, não é isso? A gente tem ele em inglês e português. Estamos fazendo a leitura da parte em português, tá? E ele é de Thelma Guimarães. E a ilustradora é Elisabeth Teixeira. E o legal dessa ilustração é que é um tipo de ilustração em aquarela. Isso mesmo. Observa aí o detalhe dessa ilustração. É aquarelada, tá? Uma coisa bem bonita, não é? As imagens ficam bem com aqueles detalhes, aquelas nuances de cores, não é? Mesclando o claro com o escuro, não é? Presta atenção nos detalhes. Fica bem bonito o aquarelado. O QR Code, para você continuar a leitura, tá? A da Chapeuzinho Vermelho. A gente parou naquela parte que ela estava caminhando na floresta, não foi isso? Então, vamos continuar. Olha só, ela caminhando na floresta, ouviu o conselho da mamãe. Tudo indica que a Chapeuzinho Vermelho não seguiu o conselho da mamãe. Mas a gente vai fazer a leitura para descobrir isso detalhadamente. Vamos verificar? Olha, eu passei demais agora. No caminho, um grande lobo mau aparece à frente de Chapeuzinho Vermelho. Onde você está indo, menininha? Pergunta o lobo. Vou visitar minha avó, que está doente. Ela mora sozinha numa casinha de Chapeuzinho Vermelho. Eita, Chapeuzinho Vermelho entregou tudo aí para o lobo. Deu todas as pistas. Que a vovó morava sozinha, numa casinha, não foi? Entregou tudo. Ela não seguiu o conselho da mamãe, tá? Aí o lobo apareceu. Olha o que aconteceu. O lobo apareceu. Meu passador está um pouquinho louco, tá? Mas ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Sabe o que é isso? É o lobo mau perturbando aqui na aula da gente. Por favor, né, lobo mau? Olha o lobo. Olha a cara desse lobo. Presta atenção nesse lobo aí. Pegue algumas flores para a vovó. Sugere o lobo. A menina acha a ideia muito boa. Enquanto ela pega as flores, o lobo faz o quê? Corre em direção à casinha da avó. Ao encontrá-la, quando o lobo encontra a vovó, né? Encontra a casa, ele faz o quê? Ele vai bater na porta. Isso mesmo. O lobo é muito esperto. Ele saiu correndo e foi bater na porta da vovó. Quando ele vai bater na porta da vovó, ele chega lá, bate. Aí a vovó acha logo o que é a Chapeuzinho Vermelho. O que é que a vovó faz? Entre minha filha. Venha-se embora. Eu estava aqui esperando você. Aí o lobo mau, né? Imitando a voz da Chapeuzinho, faz assim. Sim, só eu, vovózinha querida. E entra. Quando ele entra, a primeira coisa que ele vê é a cama e a vovózinha lá. Aí você já dá para verificar que ele dá um pulo em cima da vovó. Ele abre a porta, corre para dentro e come a senhora rapidinho, tá? O lobo coloca a toca e os óculos da vovó. E se deita lá, fica lá deitadinho, né? Fingindo que é a vovózinha. Olha aí, ó. Ele papando a vovó. Aí ficou lá deitadinho, né? Com a vovózinha. Agora de novo o passador deu treco. Mas vamos embora. Quando a Chapeuzinho chega, que é nesse momento aí que ele está disfarçado. A Chapeuzinho diz, vovó, que ureiras grande você tem? Aí o lobo faz, é para ouvi-la melhor. Que olhos grande você tem? É para melhor ver você, querida. Vovó, que dentes você tem? São para comer você a ele. Em cima da Chapeuzinho Vermelho. E provavelmente ele come a Chapeuzinho Vermelho também. Mas a sorte da Chapeuzinho Vermelho é que aparece o caçador. Isso mesmo. Chapeuzinho Vermelho grita por socorro, mas é tarde demais. Só que o caçador está passeando por ali. Então o caçador escuta aqueles gritos e vai descobrir o que é que está acontecendo. Quando ele olha, o lobo já está dormindo. Então quando o lobo pega ali no sono, o que é que o caçador faz? Pega o lobo, abre a barriga dele e tira de dentro a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Nossa, dentro da casa, nossa, tem um lobo dentro da casa, o caçador diz. Sua barriga está tão grande, que sorte! O lobo está dormindo. Então ele decidiu matar o animal, abriu a barriga do animal e tirou de dentro da barriga dele a Chapeuzinho e a vovó. Foi a sorte dele. Na hora de todo esse acontecimento, quando o leiador tira a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga, a vovó em agradecimento prepara um cafezinho bem gostoso, né? Pega tudo que a Chapeuzinho Vermelho trouxe na cesta e eles comem ali, comemoram aquele livramento, né? A sorte daquela família foi o caçador que ia passando, o leiador que ia passando. E a vovó diz muito, muito obrigada. Eles agradecem ao leiador e logo, né, o lobo mau, ele vai deixar de amedrontar aquelas pessoas por ali, porque o leiador conseguiu dar um fim, tá? E pra terminar, a vovozinha serve bolo. Bolo sem lobo. Se você observar as duas palavras, né, combinam até, não é? Bolo, lobo. Se a gente disser bem rápido, bolo, 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 a gente diz a palavra lobo, tá? Então, você observou aí detalhadamente toda a história. Tenho certeza que você já ouviu esse conto, que é muito conhecido, tá? Eu agora vou perguntar à professora Cátia como é que está a participação, que eu tenho certeza que tem gente aí que já contou desse conto, né, já sabe desse conto. E como eu falo sempre aqui, que quem conta um conto aumenta um ponto. Viram que a todo momento eu modificava um pouquinho a história, não é? Eu nem seguia a risca, a leitura da Árvore de Livros. Mas você pode fazer essa leitura aí, tá? Que é bem legal. E aí, professora Cátia? A turma está bastante atenta, viu? Professora Esté, com certeza todos acompanharam a sua leitura aí, né? De Chapeuzinho Vermelho. Vitória já está por aqui dando bom dia. E eu estou aguardando que eles respondam como são os personagens, né? Eu até coloquei a pergunta aqui para eles no chat. Então, assim que tiver resposta, eu te conto. Tá certo, professora Cátia. Então, vocês verificaram aí quais são os personagens desse conto, Quais são as características? Lembram que tinha um lobo, não foi? Tinha um caçador ou lenhador, tá? Em algumas histórias como essa vai aparecer lenhador. Tinha a vovozinha e tinha a personagem principal que é a Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, quatro personagens. Todos eles com características, não é, bem distintas. Vovó é o quê? Uma velhinha, tá? O lobo, todo mundo conhece esse lobo como malvado, tá? A Chapeuzinho Vermelho, qual é a característica dela? Usar o capuz vermelho, né? O Chapeuzinho Vermelho, a capinha vermelha. E detalhe, a Chapeuzinho Vermelho não segue as orientações da mamãe, tá? Então, é uma das características. E o lenhador é uma pessoa muito corajosa, tá? Porque se ele viu o lobo, não é? Pelo lado de fora da floresta, ele passando, viu o lobo dentro da casa? Se fosse a minha pessoa, já fugiria logo, tá? Corria logo com medo do lobo, mas esse lenhador é um cara bem corajoso, tá? Mas vamos verificar isso nas características, não é? Vamos observar agora com o detetive, como foi, não é? Que ele descobriu essas características desses personagens aí. Característica do lobo mau, que é o personagem aí que vocês viram aí detalhadamente tudo o que ele fez. Inclusive, nessa imagem, ele tá salivando. Será que ele era bom ou era mal? Era mal ou era bom? E aí? Tenho certeza que você já disse aí que esse lobo era mal. Era um lobo malvado, tá? Não tinha nada de bom. E agora? A vovozinha, será que ela é grossa? Viu como ela atendeu o lobo? Oi, minha netinha, é você! Ela tinha uma forma bem carinhosa de ser, não é? Então, qual é a característica dela? Grosseira ou carinhosa? Carinhosa, né? Era uma pessoa bem carinhosa. E agora? A personagem principal, a Chapeuzinho Vermelho. Será que ela era desobediente ou obediente? Será que ela seguiu ou não o conselho da mamãe? Você já disse aí que ela era desobediente. Mas você não é desobediente. Você é obediente, não é isso? Então, desobediente. Então, desobediente. Se ela tivesse seguido o conselho da mamãe, talvez ela não tivesse encontrado o lobo pelo caminho, tá? E agora, o último personagem. O caçador, tá? O lenhador. Ele era corajoso ou medroso? Hum, isso mesmo. Ele era corajoso. Então, essas características que a gente acabou de visualizar, a gente chama de adjetivo, porque tá dando qualidade ao substantivo. E o que é substantivo, professora? É as palavras que a gente nomeia as coisas, objetos, pessoas e lugares. Por exemplo, vou fechar meu olho. Quando eu abri, o que é que eu visualizo na minha frente? Eu visualizo a intérprete Kézia, é um substantivo próprio, tá? Kézia. Eu visualizo um birô, é um substantivo comum, é um objeto, tá? Eu visualizo uma luminária, é também um substantivo comum no objeto. E assim por diante. Tudo quando você abre o olho, o que você visualiza é substantivo. E a qualidade do substantivo, como a gente deu aí para os personagens, tá? As características, a gente chama de adjetivo. Agora, você pega seu material e vai fazer a leitura na árvore de João e Maria. e descrever as características dos personagens. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!